Da salência segue, portanto, o relator. Eu colho o voto do ministro Dias Toffoli. O presidente também inicio cumprimentando o voto trazido pelo eminente relator e a posição do revisor, do eminente revisor, e a posição do relator, que na primeira vez que veio, trouxe e depois se submeteu ao que decidido pelo colegiado. Mas eu inicio, senhor presidente, dizendo que o voto que preparei para esse caso contém essa análise em preliminar, que era algo que realmente iríamos enfrentar. Então, eu tenho voto por escrito, mas vou fazer algumas ponderações diante do brilhante voto trazido pelo ministro Ricardo Lewandowski e também o parecer que foi trazido pela defesa que fez a questão de ordem do eminente jurista Alexandre de Moraes, querido colega de turma de faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Pois bem, esse tema não ocorria no tribunal. Por que não ocorria no tribunal? Porque até a emenda constitucional número 35, de 20 de dezembro de 2001, dependia o processamento do inquérito ou da ação penal contra o detentor de prerrogativa de foro de licença da Casa Parlamentar. Foi com a modificação no parágrafo 1º do artigo 53 da Constituição e a alteração sistemática que foi trazida com o parágrafo 3º do artigo 53, que se inverteu. O que ocorria? Ocorria que para processar precisava licença com a emenda constitucional de dezembro de 2001, para suspender o processamento é que depende de liberação do Congresso Nacional, da respectiva Casa ou do Senado. Pois não. O preceito de constitucionalidade duvidosa ante a independência dos poderes. Mas, é uma questão que não foi trazida, pelo menos até onde eu sei, numa argüição de constitucionalidade acústica. Pois bem, mas nada impede uma discussão em caráter incidental. Mas, continuo o meu raciocínio, ou seja, hoje precisa-se dar deliberação para suspender a tramitação, é o que está no parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal. É por isso, Sr. Presidente, é por isso que se diz que o Supremo Tribunal Federal não condenava. É, óbvio que não condenava, porque não tinha processo em tramitação. Não tinha processo em tramitação, começou as condenações agora, eu ouvirei, Vossa Excelência, com muito prazer e muita honra. Mas, começaram as condenações agora, porque só no ano de 2002, a emenda de dezembro de 2001, é que começou a ter processo aqui, no Supremo Tribunal Federal. É essa a resposta. Isso é uma observação que eu queria fazer, na linha do que diz, Vossa Excelência, todos sabemos que os membros do Congresso, do Parlamento, só passaram a ter prerrogativa de foro nas infrações penais comuns perante o Supremo Tribunal Federal, a partir de outubro de 1969, quando o triunvirato militar impôs ao país a denominada Emenda 1, que, na verdade, é uma carta constitucional autorgada, travestida de emenda. E a democraciação não acabou com essa prerrogativa de foro? Pois bem, manteve, e mais, manteve de modo nada parcimonioso, se compararmos as hipóteses de prerrogativa de foro da atual Constituição, com a carta imperial que vigorou durante 65 anos e que só previa 4 ou 5 hipóteses de competência penal originária do Supremo Tribunal de Justiça. Não, mas o que eu queria apenas dizer é que, durante 145 anos, membros da Assembleia Geral no Império e membros do Congresso Nacional na República, até o advento da Carta de 1969, não dispunham de prerrogativa de foro. Tanto que o Supremo Tribunal Federal formulou, já sob a égide da Constituição de 1946, a súmula 398, dizendo que os senadores da República e os deputados federais não dispunham de prerrogativa de foro durante o Supremo Tribunal. Não, não, sim, mas não dispunham explicitamente. A súmula foi revogada com o advento da Carta de 1969. Depois, como a excelência observa, mesmo reconhecida a prerrogativa de foro em favor dos congressistas, havia a garantia da imunidade formal. Um dos aspectos dessa imunidade formal era a improcessabilidade do congressista. Por quê? Porque a instauração de procedimento penal dependia necessariamente da licença. Lembro-me, quando ingressando o Supremo Tribunal Federal, que os pedidos de licença formulados por esta Corte às casas legislativas, ou não eram tais pedidos sequer respondidos, o que levou o tribunal a partir de uma questão de ordem suscitada pelo ministro Sepúlveda pertence a construir uma solução que evitasse a prescrição penal, ou então a resposta invariável era negativa. Por isso mesmo é que até o advento da emenda constitucional que a vossa senhora se referiu, o Supremo Tribunal Federal simplesmente não tinha condições de fazer e instalar procedimento penal algum. Isso naqueles casos onde já não se registrara anterior pedido de arquivamento formulado pelo próprio chefe do Ministério Público, em casos em que a Procuradoria Geral da República entendia que inexistentes elementos de informação, dados de convicção, que pudessem justificar perante esta Corte a formulação de uma acusação penal. É interessante notar que neste caso a corrigenda veio por iniciativa do próprio Congresso Nacional ao fazer esta emenda, que permitiu, inclusive, e o tribunal fez a interpretação, a meu ver, adequada, dar continuidade a todos os processos, inclusive àqueles que restavam aqui suspensos. Há uma questão de ordem que da relatoria do ministro Sepúlveda pertence. Nesse sentido, a emenda é extremamente saudável e tomada pela iniciativa do próprio Congresso Nacional. Que foi a de um parlamentar do Acre, que é acusado de um crime esclarecedor. Portanto, é importante esclarecer que só a partir de 2002, é que o Supremo Tribunal Federal passou, em matéria de competência penal originária, a exercer em plenitude. Por quê? Porque até então, ou inexistia a regra, a cláusula da prerrogativa de foro em favor dos congressistas, ou, quando passou a existir, sobreveio a questão da improcessabilidade. A questão da improcessabilidade. Mas o fato é que essa Constituição, e tenho dito eu e disse eu, na própria segunda questão de ordem, suscitada pelo evidente ministro Joaquim Barbosa, no inquérito de que resultou a ação penal, o fato é que a Constituição, de 1988, pretendendo ser republicana, mostrou-se estranhamente aristocrática. Por quê? Porque não foi nada parcimoniosa, em matéria de ampliação das hipóteses de prerrogativa de foro. O império foi muito mais prudente ao minimizar, ao limitar as hipóteses de competência penal originária do seu órgão de cúpula, que era o Supremo Tribunal de Justiça. A excelência prossegue, ministro Dias Torreira. Eu sou a parte do ministro Celso, mas continuo dizendo, e o que ocorriu, então, até dezembro de 2001? Vinha para o Supremo o pedido de inquérito, ou inquérito, ou ação penal, com a assunção ao cargo de deputado ou de senador do cidadão, que era acusado em instância inferior, e aí o Supremo notificava a mesa da Câmara ou a mesa do Senado para pedir autorização. E o que se fazia com os demais investigados ou demais réus, que não detentores do foro de prerrogativa? O que se fazia? Se mandava à primeira instância. Se mandava à instância ordinária. Então, a regra era essa. Por quê? Porque se não fizesse isso em relação aos demais, a suspensão da prescrição se dava apenas, então, somente em relação ao parlamentar. Então, se desmembrava. A partir de 2002, a partir da emenda constitucional 35, de final de 2001, a partir de 2002, o Supremo se depara com esse problema. Porque aí, os inquéritos e as ações penais começaram a ter que ter tramitação aqui. E começaram a chegar com correlso. O que se faz? De início, o que se operou? De início, se operou, em razão da conexão, vai analisando. Depois, o próprio Ministério Público, que começou a pedir o desmembramento. O próprio Ministério Público começou a pedir o desmembramento e esse foi sendo deferido e vem sendo deferido em razão dos pedidos formulados para se desmembrar a ação. Agora, o que se coloca? Em primeiro lugar, esta questão realmente já foi analisada, não sob esse argumento agora trazido, sob outros argumentos, já foi analisada e esse plenário, seja na fase de inquérito, seja já após o recebimento da denúncia, seja, portanto, instaurado o processo da ação penal, deliberou em colegiado pelo não desmembramento. Deliberou pelo não desmembramento. Então, resta agora analisarmos sob a ótica do que foi trazido na questão de ordem e do contínuo no alentado parecer do renomado professor. E aí, eu respondo com um precedente da casa, pedindo vênia ao eminente revisor, pois vou acompanhar o relator. Trata-se do recurso em habeas corpus 79785 do Rio de Janeiro, que é de um predecessor da cadeira que eu sento relatoria do ministro Sepúlveda pertence. Pela importância do tema e pelo alentado voto trazido pelo iminente ministro revisor, do qual estou divergindo, eu peço licença para fazer a rememoração dessa emenda, senhor presidente. Um, duplo grau de jurisdição no direito brasileiro. O ministro Fux, inclusive, disse a mesma coisa que vai estar aqui na emenda, mas farei a leitura para homenagear a cadeira que sento e o sempre festejado ministro José Paulo Sepúlveda pertence. Duplo grau de jurisdição no direito brasileiro à luz da Constituição e da Convenção Americana de Direitos Humanos. Para corresponder à eficácia instrumental que lhe costuma ser atribuída, o duplo grau de jurisdição há de ser concebido à moda clássica, com seus dois caracteres específicos. A possibilidade de um reexame integral da sentença de primeiro grau e que esse reexame seja confiado a órgão diverso do que a proferiu e de hierarquia superior na ordem judiciária. Com esse sentido próprio, sem concessões que o desnaturem, não é possível, sob as sucessivas constituições da República, não é possível, diz a Inventa, sob as sucessivas constituições da República, erigir o duplo grau em princípio e garantia constitucional. Tantas são as previsões, na própria lei fundamental, do julgamento de única instância ordinária, já na área civil, já particularmente na área penal. A situação não se alterou, e aqui, senhor presidente, para responder ao voto do, fazer o contraponto ao voto do dominante revisor, a situação não se alterou com a incorporação ao direito brasileiro da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José, na qual, efetivamente, o artigo 8º 2H consagrou como garantia, ao menos na esfera processual penal, o duplo grau de jurisdição em sua acepção mais própria, o direito de toda pessoa acusada de delito durante o processo de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Prevalência da Constituição no direito brasileiro sobre quaisquer convenções internacionais, incluídas as de proteção aos direitos humanos, que impede, no caso, a pretendida aplicação da norma do Pacto de São José, motivação. Dois, a Constituição do Brasil e as convenções internacionais de proteção aos direitos humanos, prevalência da Constituição que afasta a aplicabilidade das cláusulas convencionais antinômicas, quando a questão, no estágio ainda primitivo, de centralização e efetividade da ordem jurídica internacional é de ser resolvida sob a perspectiva do juiz nacional, que órgão do Estado deriva da Constituição sua própria autoridade jurisdicional. Não pode ele buscar, senão nessa Constituição mesma, o critério da solução de eventual antinomias entre normas internas e normas internacionais, o que é bastante a afirmar a supremacia sobre as últimas da Constituição, ainda quando esta eventualmente atribua aos tratados a prevalência no conflito. Mesmo nessa hipótese, a primazia derivará da Constituição e não de uma priorística força intrínseca da Convenção Internacional. Assim como não o afirma em relação às leis, a Constituição não precisou dizer-se sobreposta aos tratados. A hierarquia está íncita em preceitos inequívocos seus, como os que submetem a aprovação e a promulgação das convenções ao processo legislativo ditado pela Constituição e menos exigente do que as emendas a ela e aquele que, em consequência, explicitamente admite o controle de constitucionalidade dos tratados. Constituição Federal, artigo 102, 3B. É evidente que isso é antes da emenda 45, que alterou o artigo 5º e introduziu o dispositivo que permite, se tramitar com o quórum de emenda constitucional, será incorporado como texto constitucional e já temos uma convenção aprovada dessa forma, que é a protetora das pessoas com deficiência. Pois bem, senhor presidente, alinhar-se ao consenso em torno da estatura constitucional na ordem positiva brasileira dos tratados a ela incorporados não implica assumir compromisso de logo com o entendimento majoritário em recente decisão do STF, a DIM-MC 1480, que mesmo em relação às convenções internacionais de proteção de direitos fundamentais, preserva a jurisprudência que a todos equiparem hierarquicamente as leis ordinárias. Em relação ao ordenamento pátrio, de qualquer sorte, para dar eficácia pretendida à cláusula do Pacto São José de garantia do duplo grau de judição, não bastaria sequer lhe conceder o poder de aditar a Constituição, acrescentando-lhe limitação oponível à lei como é a tendência do relator. Mais que isso, seria necessário emprestar a norma convencional, força abrogante da Constituição mesma, quando não dinamitadoras do seu sistema, o que não é de admitir. Três, competência originária dos tribunais, competência originária dos tribunais e duplo grau de jurisdição. Toda vez que a Constituição prescreveu para determinada causa a competência originária de um tribunal, disse pertence, e aqui é bem o estilo dele, de duas uma, de duas uma, ou também previ o recurso ordinário de sua decisão, ou não o tendo estabelecido, é que o proibiu. Em tais hipóteses, o recurso ordinário quanto a decisões de tribunal que ela mesma não criou, a Constituição não admite que o institua o direito infraconstitucional, seja a lei ordinária, seja a convenção internacional. É que, afora os casos da Justiça do Trabalho que não estão em causa, o da Justiça Militar na qual o STM não se superpõe a outros tribunais, assim como as do Supremo Tribunal Federal com relação a todos os demais tribunais e juízos do país, também as competências recursosais dos outros tribunais superiores, o STJ e o PSR, estão enumeradas taxativamente na Constituição e só a emenda constitucional poderia ampliar. A falta de órgãos judicionais a cor no sistema constitucional indispensável a viabilizar a aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição aos processos de competência originária dos tribunais, segue-se a incompatibilidade com a Constituição e a aplicação no caso da norma internacional de otorga da garantia invocada. Eu penso que esse precedente se aplica ao caso e se aplica também à questão posta do chamado juiz natural, na medida em que esta corte é que analisa se desmembram ou não os inquéritos e essa corte que analisa se desmembram ou não as ações penais. Isso nós fazemos cotidianamente aqui em inúmeros inquéritos e ações penais. Se se verifica que há uma conexão, se mantém a causa aqui. Se não há a conexão, se determina o desmembramento. Ora, se levarmos ao pé da letra a ideia de que há um direito a esse juízo natural por parte daquele que não tem o foro privativo de função, também teríamos uma consequência. Quantas e quantas causas não seriam anuladas? Ou declarar anúncias que foi a causa que a gente já julgou aqui recentemente. Como temos recebido denúncia em relação a isso? Como temos recebido denúncia? Então, senhor presidente, louvando, parabenizando o belo voto, o tema realmente é um tema que poderíamos aqui debater muito mais, mas eu tenho voto por escrito, gostaria só de trazer esse precedente do meu predecessor, José Paulo Sepulveda Coitense. Eu peço venha novamente ao revisor e acompanho o relator. Obrigado, vossa excelência. Ministra Carmen Lúcia, como vota vossa excelência? Senhor presidente, eu também anoto inicialmente o brilho do voto do eminente ministro revisor, ao qual eu peço venha, para manter a posição que desde dezembro de 2006, aliás, eu iniciei a divergência naquela ocasião, no sentido de que, tendo sido provado pelo procurador geral da república, que havia um liame substancial entre os fatos que impediria que tudo pudesse ser compreendido e, portanto, julgado em conjunto, que se mantivesse aqui. As mesmas razões me levam agora a despeito de, como disse o ministro Lewandowski, em acatamento ao que foi posto pelo nobre advogado, que haveria uma matéria constitucional, essa matéria não foi desconhecida naquela ocasião. A leitura integral do alentado voto deixa que, claro que, houve referência sim, embora, a ênfase maior foi dada e a solução foi dada com base em legislação infraconstitucional. Entretanto, sabe-se que a matéria resolvida, neste caso, resolvida de maneira a dar continuidade, realmente me parece devidamente solucionada. E, neste sentido, é que eu acompanho o ministro relator. Neste momento, não acompanhei, divergi para manter aqui todo o processo, mas, neste momento, eu o acompanho exatamente para não acolher a questão de ordem, mais uma vez, pedindo vinhas ao eminente ministro Lewandowski, como voto, presidente. Agradeço a vossa excelência com o voto do eminente ministro César Peluso. Senhor presidente, eu também quero associar-me aos elogios mais do que justificados ao brilhantíssimo voto do eminente ministro revisor. Pois eu vou pedir venha a sua excelência para acompanhar os votos, o voto do relator e dos que o seguiram. É verdade, senhor presidente, que quando se trata de competência absoluta, seja ela por matéria funcional, e no caso não é nem funcional nem por matéria, mas é racione, persone, que é o terceiro das espécies de competência absoluta, que nos outros graus de jurisdição, a norma que está hoje inscrita no quadro de processo civil, que torna a matéria alegável a qualquer tempo e por via de consequência, de certo modo, compulsivo, ex ofício e rediscutível nos outros graus de jurisdição, ela assume uma particularidade em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque não há possibilidade de outra instância capaz de rediscutir a questão para efeito de corrigir algum equívoco do Supremo Tribunal Federal. Quando se trata de aplicação desses princípios nas causas julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos que nos curvar ao fenômeno da propulsão. e, no caso, a fundamentação da questão agora ressuscitada é que teria havido um enfoque novo. Eu penso que é um equívoco, Sr. Presidente. Por quê? Porque, na verdade, a questão foi aberta ao Supremo Tribunal Federal e discutida sob todos os ângulos que os senhores ministros considerariam possíveis à luz de todo ordenamento jurídico. é velhíssimo o princípio, não vou recordá-lo agora, que Ura não há viticúria. O Tribunal conhece o direito. Não precisa que alguém argua a incidência de uma norma porque o Tribunal, entendendo a incidência, a aplique. Se o Tribunal, nas oportunidades que teve neste caso, entendeu que não havia tangenciamento sequer a nenhuma norma constitucional não significa que a questão agora está sendo posta sobre algum enfoque novo. Não é enfoque novo, a questão é a mesma. Não há fato novo, não é enfoque novo. O que há agora é invocação de uma norma que dá oportunidade do Tribunal entender. Uma de algumas normas, na verdade, uma norma só, que é do devido processo legal, que é inaplicável no caso. Inaplicável no caso. Não se trata aqui, evidentemente, de um caso de admissibilidade de recurso extraordinário, em que um enfoque constitucional novo tornaria o reexame admissível. Não é disso que se trata. Nós temos aqui, simplesmente, um incidente processual, que deve ser decidido pelo mesmo juiz que já resolveu a questão. Fora disso, nós teremos uma violação patente do princípio fundamental do processo, essa que fez referência já a ministra Rosalind de que a impossibilidade de retrocesso a fases posteriores. Os senhores imaginem a seguinte consequência. Decidamos a questão hoje, nas sustentações orais, cada um dos réus vai estar autorizado a rediscutê-la, a ressuscitá-la. Durante o julgamento, após o voto de algum ministro, algum defensor também poderá apoiá-la. Se a matéria está sempre aberta, não há impossibilidade, exceto quando terminar o julgamento. E sabe-se lá quando vai terminar, com a possibilidade de embargo de declaração. O Doutras falava, vamos passar o resto da vida discutindo a mesma matéria. Segundo, Sr. Presidente, tampouco corresponde a verdade dos fatos, que esta matéria jamais foi enfrentada sob o ponto de vista constitucional. Um perdão. Primeiro, é expressa em todos os precedentes que levaram a edição da sua certidade de bato. Que é claríssimo. Evidente. Então, em todos esses precedentes, a questão já foi discutida e resolvida à luz das normas constitucionais e das mesmas normas. Do juiz natural, do direito da ampla defesa, que compõem, que são elementares do devido processo legal. Mas não foi só apenas nesses precedentes. Também foi, eu recordei, enquanto ouvia com muita satisfação o brilhante de voto do eminente revisor, no inquérito 2424, do qual fui o relator e que foi acompanhado pelo tribunal. E na oportunidade disse o seguinte, disse o seguinte, a defesa do denunciado tal entendia o incompetente esta corte para processá-lo e julgá-lo, alegando que o seu juiz natural seria o soberano do tribunal de justiça. mas, como deixei assinalado em outra oportunidade, carecia de interesse jurídico em pretendê-lo. Como lapidar decisão deixou sentada esta corte em caso histórico, pelo voto de um dos seus mais brilhantes juízes, veio. A jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções públicas, é realmente instituída não no interesse pessoal do ocupante do cargo, mas no interesse público do seu bom exercício, isto é, do seu exercício com alto grau de independência que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade. presumo ao legislador que os tribunais de maior categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas por sua capacidade de resistir seja a eventual influência do próprio acusado, seja as influências que atuarem contra ele. A presumida independência do Tribunal de Superior Hierarquia é, pois, uma garantia bilateral contra e a favor do acusado. Reclamação 403, voto conhecidíssimo do ministro Vitor Nunes Leal. E completei, Sr. Presidente, completei. Se a jurisdição, mas o nosso computador aqui está com um problema, mas enfim. se a jurisdição especial por prerrogativa de função deste Supremo Tribunal Federal, como a mais alta corte do país, é garantia constitucional do mais justo julgamento a que podem aspirar os titulares dessa prerrogativa, ainda que ditada por regra de conexão incontroversa, esta sim, invocável no caso, então, vê-se logo que o acusado não tem, sob nenhum argumento nem pretexto, interesse jurídico em renunciar a esse favor constitucional, que instituído não no interesse pessoal do ocupante do cargo, mas no interesse público de seu bom exercício, e isto vale para todos os réus, em termos predicados os objetivos do devido processo legal, para ser julgado por um órgão de categoria inferior, é que outro entendimento, além do mais, tornaria inconstitucionais, por ofensa à garantia do jurídico natural, que compõe o devido processo legal, todas as normas, que com exceção das regras constitucionais originárias ou primárias, prevêem foro especial por prerrogativa de função, pois sempre os titulares dos cargos ou funções poderiam alegar que o seu juiz natural haveria de ser de sempre um órgão de menor categoria que seria competente para julgá-lo se não existisse ou não fossem válidas as normas, inclusive as constitucionais derivadas, que lhes assegurem tal prerrogativa processual, que não se confunde com o prerrogativo médio. A prerrogativa que o exceção é, pois, irrenunciado e esta garantia se estende a todos os demais réus que são alcançados pela conexão, que não pode dizer que serão mais bem julgados por órgãos inferiores do que pela mais alta corte do país. De qualquer maneira, e além disso, Sr. Presidente, eu acho que a esta altura, não obstante, eu já não estaria mais aqui, não obstante se possa pensar em rever a súmula 704, a esta altura, no caso concreto, me parece de todo inconveniente, se não, com devido respeito, equivocado, proceder-se a um desdegraamento. Em primeiro lugar, porque nós teríamos risco, na verdade, aqui não teóricos, riscos concretos de decisões contraditórias. Eu já aventei esta possibilidade, Sr. Presidente, um feito X, em que nós, contra o meu voto, com devido respeito, o Tribunal entendeu de desmembrar um processo em que havia denúncia por crime de quadrilha contra três réus. O Tribunal reservou-se a competência para julgar um deles e determinou que os outros dois fossem julgados por juízo inferior. Poderei, naquela oportunidade, que nós prendemos o seguinte risco, de que, como o Supremo não pode examinar os fatos que vão ser julgados pelo juízo inferior, e nem a Franciora e o juízo inferior podem reexaminar os fatos que são julgados pelo Supremo, nós teríamos o seguinte problema. Como reconhecer um crime de quadrilha em relação a um, se em relação aos outros dois não saberemos se eles fizeram ou não fizeram o ato que lhes foi atribuído? E vice-versa. Como é que o juízo de grau inferior vai dizer que haveria crime de quadrilha em relação aos dois se ele não poderia dizer que o terceiro participou ou não participou? Não foi ouvido. Mas isso faz parte do colegiado. Nem me queixo. Mas, logo em seguida, está em grau de embargos de declaração. Um caso, em outra hipótese, em que aconteceu exatamente isso. O Supremo aplicou uma pena X a um membro da quadrilha e o órgão inferior aplicou outra pena aos outros membros da quadrilha, pelos membros do fato. E aí, com toda razão, os réus do órgão inferior que foram apenados mais gravemente, interpuseram os embargos e agora em taga do Supremo Tribunal Federal desses embargos. Afinal de contas, se o fato é o mesmo e se todos participarem de igual forma, por que os meus clientes lá estão recebendo uma pena muito maior do que aquela que foi aplicada no Supremo Tribunal Federal? No caso, nós temos várias imputações de crime de quadrilha. Então, nós queremos seguir um risco, que não é um risco teórico, de tese, risco concreto. E eventualmente, eventualmente, o Supremo condenar ou absorver por crime de quadrilha alguns, e o juiz inferior condenar ou absorver pelo mesmo crime. Segundo, nós temos inúmeros crimes imputados a título de coautoria. De coautoria. Como é que nós vamos sentir esse julgamento? Deixando que os juizes de grau inferior examinem os mesmos fatos do ponto de vista de alguns réus e o Supremo examinem os mesmos fatos do ponto de vista de outros graus e apliquem soluções diversificadas? Mais do que isso, ou se é possível haver mais do que isso, esse risco. Nós teríamos um atraso. O fato de que remetido um processo pronto a um juiz de grau inferior teria um julgamento mais rápido é uma alguma coisa discutível. Ontem, assistindo por acaso, porque cheguei um pouco mais cedo em casa ontem, televisão, um problema de um ocultor de Jockey Club que, como todos sabemos, erradia muito rapidamente, mais rápido do que o andar dos cavalos, ele começou a ler parte do processo e se chegou à conclusão que se ele mantivesse o mesmo ritmo de dicção, ele levaria aproximadamente um ano para ler 50 mil páginas desse processo. em outras palavras, se nós remetemos agora este processo a outro juiz, é verdade que ele está pronto, mas se sobra este juiz começar a ler o processo, ele vai levar pelo menos, se for um bom locutor de corrida de cavalo, ele vai levar pelo menos mais de seis meses para poder entender o que é que se passa. Essas razões pelas questões, com devido respeito, a belíssima tese sustentada pelo nosso queridíssimo ministro do revisor, eu mantenho a decisão da corte. Obrigada, Vossa Excelência. Vossa Excelência perfilha, portanto, em tótem o entendimento do eminente relator. Ministro Marmendes, passo a palavra à Vossa Excelência para proferir o seu voto. Também vou tentar ser breve, brevíssimo, acredito, com todas as vênias devidas ao belo voto proferido pelo eminente revisor, acredito que realmente essa questão já foi decidida aqui, nesse caso, e por diversas vezes. Eu mesmo, quando estava a juntar esses alfarrabios, deparei com o meu voto, o voto detalhado, numa das questões de ordens neste inquérito. O que dizia que, dada exatamente a tecidura imputada pela Procuradoria, justificava-se a competência do Supremo Tribunal Federal. De resto, este tribunal, ao elaborar a súmula 704, certamente contemplou também, como já foi dito aqui, por todos os que me antecederam, a partir do voto da ministra Rosa, destacado também do voto do ministro Fultz, agora também ministro Toffoli, ministro Carmen, já tinha contemplado a questão constitucional. Até porque seria um absurdo que o tribunal afirmasse uma competência sem levar em conta a sua competência constitucional. E resto, são tantos os exemplos, presidente, de competências impristas que este tribunal reconhece, mesmo no catálogo de competências analíticas, até por conta da telelogia que tem que imantar a competência, a interpretação constitucional. Apenas para deixar isso registrado, vamos falar de cinco casos básicos, porque se diz a competência é estrita. E é verdade, mas isso não exclui a competência teleológica. Por exemplo, coisa banal, mandado de segurança contra ato de comissão parlamentar de inquérito. O texto constitucional não consta isso, mas seria absurdo mandar para o primeiro grau, tendo em vista o tipo de competência que orna o texto constitucional em relação à Câmara dos Deputados. Por isso, a competência do Supremo. Habeas corpus contra Interpol. Mandado de segurança contra atos que tenham violação com o pedido de extradição. Não sei o previsto, mas veja, o tribunal reconhece. Ministro de Nossa, por favor, acrescentar as informações de Vossa Excelência, a história do direito constitucional começa exatamente no caso Madison versus Nebel versus Madison em que se discute exatamente uma questão de competência e se admitiu a competência do Supremo. Para declarar inconstitucionalidade de leis federais. A competência do STF para julgar mandado de segurança contra atos da mesa da Câmara dos Deputados alcança os atos individuais praticados pelo parlamentar que proferam essa decisão. Também a competência do Supremo. Habeas corpus contra qualquer decisão do STJ desde que configurado o constrangimento ilegal. Veja, portanto, na verdade, nós temos aí uma série de exemplos. E o próprio canotilho que é citado e que fala dessa questão da competência ele diz é admissível porém uma complementação de competências constitucionais através do manejo de instrumentos metódicos de interpretação sobretudo de interpretação sistemática ou teleológica. Para esta via chegar-se-á a duas hipóteses de competências complementares implícitas. Competências implícitas complementares enquadradas no programa normativo constitucional de uma competência explícita e justificá-las porque não se trata tanto de alargar a competência mas de aprofundar competências. Quem tem competência para tomar uma decisão deve, em princípio, ter competência para a preparação e formação da decisão. Competências implícitas complementares necessárias para preencher lacunas constitucionais patentes através da leitura sistemática. É o que a gente está a ver nesses exemplos aqui citados e analógica de preceitos constitucionais. Portanto, a meu ver esse argumento da competência estrita a rigor tem que ser interpretado com um grano sales porque é inevitável a interpretação compreensiva do texto constitucional mesmo do texto constitucional analítico como o nosso. O debate de hoje presidente também propiciou a partir das intervenções agora ministro Toffoli também do ministro Celso de Mello enfrentar uma outra lenda urbana que é a de que o tribunal não é vocacionado para esse tipo de processo de que o tribunal não o condena e já foi dito quer dizer não condenava porque não julgava sequer quer dizer os processos não tramitavam então e neste caso específico a partir do voto da ministra fica evidente que haveria uma imensa dificuldade a partir das premissas aqui colocadas era proceder a esse julgamento em primeiro grau com todas as disputas que nós podemos imaginar veja vossa excelência presidente se aqui nós estamos a nos dar trabalho de ter dez questões de ordem e sabe lá mais quantas vamos ter imagina o que viria em termos de impugnação e habeas corpus para os tribunais intermediários e depois para o STJ e depois para o Supremo depois pedido de extensão se houvesse casos de casos intermináveis com inevitável prescrição aqui está se desmistificar presidente no caso de que a prerrogativa de foro rima com impunidade está se desmistificar de maneira muito clara este caso só está chegando a julgamento graças ao modelo de prerrogativa de foro é bom dizer isso em alto e bom som se esse processo estivesse espalhado por aí muito provavelmente o seu destino era a prescrição com todo tipo de artifício e manobra passível de ser feito portanto aqui está é positivo que se tenha estabelecido essa discussão porque encerra-se desmistifica-se mais uma dessas lembras urbanas quanto a prerrogativa de foro importante importante que isto fique bem claro esse processo só está chegando ao seu termo com as dificuldades que nós estamos a ver com todos esses incidentes porque ficou concentrado no Supremo Tribunal Federal e o ministro Perluz então mostrou e eu me lembro dessa discussão sobre o caso de crime de quadrilha que muitas vezes o desmembramento isso explica o desmembramento muitas vezes pedido pela própria Procuradoria da República por quê? porque a própria Procuradoria se orienta mas também pode cometer erros ao fazer a avaliação quanto a autonomia só que neste caso dada a tessitura a o intrincamento das relações é extremamente difícil fazer-se essa separação isso ficou claro os pronunciamentos isso pelo uso meu pronunciamento nisso sepulveda pertence nesta questão de ordem de tantos outros então a mim me parece que realmente o positivo desse debate foi o de permitir discutir nesta perspectiva a questão da prerrogativa de foro em algum momento eu fiquei temeroso que se chegasse quase a conclusão de que esse tribunal era um tribunal de exceção tribunal de garantia constitucional se convolasse num tribunal de exceção seria um absurdo todos nós nos lembramos todas as terças-feiras a estatística é da segunda turma mas acho que serve também para a primeira turma nós concedemos pelo menos 30% dos habeas corpus que nos chegam portanto depois de passar pelo segundo grau pelo STJ o assalento inclusive ao encerrar o seu mandato da turma teve oportunidade de destacar isto nos dados da sua gestão na presidência da segunda turma o que prova que esse tribunal está longe de ser um tribunal de inquisição mas o argumento de 35% de habeas corpus veja mas o argumento do segundo grau isso já foi objeto eu tinha até anotado foi objeto agora da consideração do ministro Dias Toffoli tinha sido enfrentado neste precedente o ministro Celso lembrava que é o caso Jorgina em que se disse que isto estava submetido às próprias regras constitucionais por outro lado lembrava o ministro Celso e de certa forma isso é um saber de sabência feito quase que intuitivo que essa regra do duplo grau obviamente ela tem que se compatibilizar com a competência da mais alta corte do país isso vale já para o sistema europeu para o sistema interamericano a esse respeito inclusive a própria jurisprudência internacional a propósito dos estatutos ou convenções de direitos humanos tem ressaltado que uma das exceções a doutrina vislumbra duas uma das exceções ao princípio do duplo grau é aquela que deriva de julgamentos proferidos em série originária por uma corte que detém o mais alto o mais elevado grau de jurisdição e isso foi na verdade reconhecido no caso Jorgina como também no outro recurso em habeas corpus 79 desculpa o RHC 79 785 do plenário destacou o relator ministro da pertença é o caso Jorgina Maria de Freitas Fionandes mas também isso foi julgado no tribunal esse tema em tempos mais recentes no agrave regimental em agrave no instrumento 601 832 de São Paulo quando o tribunal a partir precisamente da posição hierárquica das diversas abordagens em torno da posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos após feitas as distinções e o entendimento que na doutrina existe e também na jurisprudência claramente reafirmou o precedente Jorgina ao dizer que as convenções internacionais de direitos humanos não se superpõem a própria constituição de cada estado nacional não obstante no Brasil existam alguns ilustres professores como o saudoso professor Celso Albuquerque de Melo que sustentavam a tese da supremacia das convenções internacionais de direitos humanos sobre o próprio ordenamento constitucional Presidente em crimes com esse perfil multitudinário é quase impossível aplicar esse tipo de premissa nós recebemos quantas algumas denúncias em que tivemos um réu com prerrogativo de for e outros que são tidos como cúmplices colaboradores coautores e nesses casos como fazer essa separação além do exemplo do crime de quadrilha já que é imputado já levantado aqui pelo ministro Peluso então veja vossa excelência que aqui ou fazemos uma uma leitura que permite o pensamento do possível na linha recomendada por Heber ou levamos a impasses sem qualquer outra alternativa para solução alternativa seria talvez aí renunciarmos inclusive a nossa competência e mandarmos o processo para primeiro grau então me parece presidente que em todas as velhas inovando o esforço do voto do ministro Levandoso mas eu lembraria até precedente de sua autoria o caso do inquérito 2471 o caso de Paulo Salim Maluf em que foi recebida denúncia em relação a vários réus no Supremo Tribunal Federal mas não são pessoas com contos de filhos não são pessoas com contos de filhos é um caso especialíssimo mas só dizer seguindo as promissas de vossa excelência esse caso também teria que ser anulado portanto com essas breves não foram tão brevíssimas considerações eu pedindo vênia ao eminente revisor eu acompanho e gostaria realmente de encerrar saudando todos que me antecederam mas especialmente o cuidadoso voto da ministra Rosa Weber ao fazer esta referência a processo caminho para frente e não caminho de regresso portanto é preciso ter essa perspectiva agradeço a vossa excelência acolho em sequência o voto do ministro Marco Aurélio presidente a prática sempre esteve ligada aos profissionais da advocacia iniciar o juiz o voto no colegiado elogiado para depois votar contra a tese sustentada não elogiarei presidente o revisor mais ainda presidente adjetivação é traiçoeira quer na plateia quer no plenário não temos irresponsáveis alguns dizem que sou um juiz temboso outros me rotulam como coerente confesso que prefiro essa última qualificação e digo sempre que cumpre ao julgador evoluir tão logo convencido de assistir maior razão a tese ao entendimento inicialmente repudiado mas não é o caso presidente falou-se muito que estaria a matéria preclusa em primeiro lugar a única justificativa em parte socialmente aceitável para agasalhar-se o foro por prerrogativa a defunção é a proteção do próprio cargo não é a proteção da pessoa tanto é assim que cancelamos o verbete 394 que integrava a súmula e implicava a perpetuação da jurisdição mesmo extinto o mandato ou havendo o envolvido no processo crime deixado o cargo que gerara a competência do Supremo fujo aos paradoxos não consigo imaginar que a mais alta corte do país possa assentar a respectiva incompetência e incompetência absoluta e mesmo assim para não dar mal palmatória julgar a ação aqui nós estamos diante de incompetência absoluta como é a incompetência em razão da matéria aqui estamos diante de um princípio que encerra garantia fundamental de saber o cidadão quem será o estado acusador e o estado julgador estamos diante de algo que eu apontaria como a medula do devido processo legal pelo menos em uma república em um estado que se diga de direito e democrático não há preclusão da matéria sob pena de os colegas me condenarem a voltar aos bancos da minha querida nacional de direito e fazer novamente o curso de bacharelado em direito também ressalto sempre que nossa constituição federal precisa ser um pouco mais amada um pouco mais respeitada principalmente pelos homens públicos e que é característica dessa mesma constituição a rigidez vale afirmar como premissa irrefutável que ela se encontra no ápice da pirâmide das normas jurídicas e a todos indistintamente inclusive aos integrantes do supremo submete presidente a esta altura o pretexto da conexão probatória que tem regência não na constituição federal mas no cobre processo penal está instaurido ou será que pretendemos reabrir a instrução e viabilizar a prova nesse processo o desmembramento querido e a meu ver sob a minha ótica pela constituição federal não implicará retrocesso implicará sim a baixa do processo a primeira instância aparelhado para julgamento e para julgamento por um órgão que se mostra mais ágil do que o colegiado como foi ressaltado pelo exemplar profissional da advocacia da tribuna doutor Márcio Tomás Bastos já que se tem o convencimento mediante penada única ou seja se tem atuação monocrática do órgão julgador estou a aguardar se houver condenação neste caso a oportunidade de fixação da pena quando deverão ser consideradas as circunstâncias judiciais e é sabido que elas têm uma conotação subjetiva muito grande não chego a ponto de dizer que cada cabeça na sentença talvez teremos que reservar aí sessões para chegar a um resultado ante a dispersão de votos mas a mais presidente não cabe variar adotando como que o vez popular de dar uma no cravo e outra na ferradura no tocante ao denominado mensalinho que por sinal aqui até uma coincidência envolve um dos réus desta ação com a qual nós estamos a nos defrontar este tribunal implementou o desmembramento mas talvez pelo aumentativo talvez pelo vocábulo talvez pelo vernáculo não implementará o desmembramento quanto ao mensalão processo presidente para mim não tem capa e esta corte tem um compromisso maior e aqui estou praticamente usando o microfone parafraseando o ministro Nélio da Silveira com princípios não lhe cabe porque não há um órgão acima dela para corrigir as respectivas decisões estabelecer conforme este ou aquele caso o critério de plantão quanto mais escassa a possibilidade de revisão da decisão maior deve ser o apego ao direito posto ao direito subordinante não vou reiterar o que costumo lançar em votos proferidos sobre a matéria e outro dia mesmo alertou-me o procurador geral da república em certo processo no que recebendo e sem a informação da assessoria determinei o desmembramento desmembramento que fora caçado anteriormente mediante apreciação de agravo regimental pelo colegiado e aí claro tive que reconhecer o equívoco e equívoco decorrente da avalanche de processo que torna inviabilizada a jurisdição deste tribunal apresentei a vossa excelência e espero apreciação pelo colegiado uma proposta uma proposta para não nos tornarmos aqui tribunal de processo único de realizações de sessões matutinas às quartas e quintas para julgar e para apresentar jurisdição aos demais envolvidos aos demais jurisdicionados envolvidos em processos se vossa excelência permite levaremos a proposta de vossa excelência ao crivo ao escrutínio dos senhores ministros em sessão administrativa estou assustado com pesquisa que fiz nós realizamos mensalmente cerca de oito sessões e afastados a gravinhos embargos declaratórios que são apreciados de forma sumária qual foi a média mensal de julgamentos presentes às oito sessões menos de dez processos há um crescimento geográfico geométrico do resíduo de processo que aguardam na fila pregão e o mais antigo por coincidência mil liberei no ano de dois mil passados dez anos e a frustração é muito grande depois de confeccionado o voto ainda não foi apregoado o processo a situação dos tribunais hoje que diante do instituto da repercussão geral estão alugando prédios já que sobrestada a jurisdição para alocar processos que aguardam o crivo do supremo o supremo está inviabilizado e mesmo assim atrai essa competência que não está prevista na carta da república pretendendo julgar cidadãos que tem o direito fundamental de serem julgados pelo juiz natural presidente imaginei até mesmo conhecendo o colegiado como conheço aqui atuando há 22 anos e tendo 33 anos de colegiado na judicatura que teríamos um score acachapante e que mais uma vez seria o voto vencido como voz isolada no plenário já me sinto presidente confortado por perceber que não venho malhando em ferro frio em perceber que um dos colegas o ministro Ricardo Lewandowski vem adotando e de forma coerente deste caso sustentou a mesma tese o desdobramento em se tratando de ações penais públicas pura e mastigo envolvendo envolvendo detentores da prerrogativa de foro anti-cargo anti-mandato ainda exercido e cidadãos comuns peço vênia ao relator e digo que devemos manter as discussões no campo das ideias não permitindo que descambem para o campo pessoal para no caso sufragar o entendimento de sua excelência o ministro Ricardo Lewandowski ao término acaba elogiando o substancioso voto de sua excelência obrigada vossa excelência eu passo a palavra ao decano desta nossa casa de justiça ministro Celso de Mello senhor presidente eu inicialmente quero registrar a excelência do voto proferido pelo eminente ministro revisor ministro Ricardo Lewandowski sua excelência a partir da questão de ordem suscitada perante esta corte estimulou o debate aberto em torno de temas impregnados do mais elevado relevo jurídico e acho importante que se reconheça desde já publicamente a posição de sua excelência de outro lado falava o ministro Marco Aurélio do voto vencido eu já tive a honra de saudar sua excelência quando se impulsou sim quando sua excelência foi impulsado na presidência desta augusta casa eu tive o privilégio de fazer a saudação em nome do tribunal e salientei então que o voto vencido representa muitas vezes a semente que permite o florescimento na corte de novas ideias de novas visões de novas interpretações que vem a prevalecer em dado momento histórico e a experiência institucional do Supremo Tribunal Federal revela a procedência dessa minha afirmação como se vê em diversos precedentes que se tornaram a partir de votos vencidos do eminente ministro Marco Aurélio posições majoritárias no Supremo Tribunal Federal o voto vencido sempre é um momento de que permite impulsionar a corte o exercício da jurisdição trazendo a casa novas abordagens que permitem o aperfeiçoamento das nossas diretrizes jurisprudenciais senhor presidente eu tenho voto na matéria e procurarei ser breve apenas desejo registrar algumas observações ainda que sumariamente a propósito do instituto da prerrogativa de foro eu pessoalmente e é claro uma opinião pessoal é absolutamente irrelevante mas de qualquer maneira eu pessoalmente entendo que o instituto da prerrogativa de foro considerado considerado a sua natureza pode permitir algumas considerações a partir dos próprios debates que já se realizaram e que se realizam ainda no Supremo Tribunal Federal notadamente naqueles casos como este em que se dá a instauração perante a Corte Suprema de processos de caráter multitudinário considerado o elevadíssimo número de delitos consortes penais passivos salientei eu quando do julgamento pelo Supremo Tribunal da segunda questão de ordem suscitada no inquérito de que resultou este procedimento penal que a vigente Constituição do Brasil e já tive oportunidade de intervenção nesta sede de dizê-lo mas a vigente Constituição do Brasil ao pluralizar de modo excessivo as hipóteses de prerrogativa de foro incidiu a meu juízo em verdadeiro paradoxo institucional pois pretendendo ser republicana mostrou-se estranhamente aristocrática na verdade o constituinte republicano ao demonstrar essa visão seletiva de poder cometeu segundo entendo censurável distorção na formulação de uma diretriz que se pautou exclusivamente pela perspectiva do príncipe portanto ex parte príncipes e que se afastou por isso mesmo do postulado da igualdade faço uma série de considerações a respeito do tratamento normativo do tema ao longo do constitucionalismo brasileiro desde a primeira carta constitucional que tivemos a carta política do império do Brasil até o presente o vigente ordenamento constitucional reconheço que como esta corte vem salientando foro privilegiado na verdade representa não um privilégio mas uma prerrogativa a prerrogativa do foro que é concedida sempre em obsequio à função a que é inerente e não ao cidadão que a exerce como já afirmava o saudoso ministro Nelson Hungria no antigo habeas corpus julgado pelo Supremo Tribunal Federal analiso a questão do fórum atracciones em que se converte o Supremo Tribunal Federal em situações como esta e reconheço que esse tem sido um grave inconveniente gerado e provocado pela positivação em texto normativo da Constituição da República da prerrogativa de foro analiso inclusive a partir de um exame do direito comparado e constata-se facilmente o excesso em que incidiu o legislador constituinte republicano especialmente se nós fizermos uma análise comparativa com a Constituição de outros países alguns próximos a nós como a Constituição da República Argentina de 1853 amplamente reformada em 1994 Constituição da Bolívia que é deste milênio da Colômbia da Espanha Constituição americana que sequer prevê prerrogativa de foro a França a Itália Portugal e digo que na verdade o país que mais rivaliza com o Brasil em matéria de prerrogativa de foro tal o número elevado de hipóteses de competência penal originária do Tribunal Supremo de Justiça daquele país é a Venezuela a Constituição Bolivariana da Venezuela que sofreu agora em 2009 uma grande modificação ela de certa maneira quase que repete o modelo institucional brasileiro embora a democracia constitucional brasileira nada tenha a ver com a Venezuela de modo algum são experiências políticas bem distintas mas o fato é que a prerrogativa de foro talvez merecesse ou uma nova discussão para efeito de solução de Iure constituendo unicamente a cargo do Congresso Nacional ou até mesmo uma abordagem mais restritiva pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em ordem a somente reconhecer a prerrogativa de foro em relação aos delitos praticados in oficio ou propter oficium e que guardem íntima conexão com o desempenho da atividade funcional para que nós não estejamos aqui como temos estado muitas vezes a julgar membros do Congresso Nacional por supostas práticas delituosas por eles alegadamente cometidos cometidas quando prefeitos municipais vereadores ou deputados estaduais e isso tem acontecido com uma certa frequência mas de qualquer maneira senhor presidente esses aspectos todos estão extensamente abordados de meu voto eu apenas queria destacar a partir da suscitação da questão de ordem e do voto proferido pelo eminente ministro Lewandowski apenas dois ou três tópicos é certo que no ordenamento constitucional brasileiro como todos sabemos a única constituição que explicitamente previu e positivou o princípio do duplo grau de jurisdição em cláusula normativa expressa foi a carta política do império do Brasil em seu artigo 158 isso tem sido reconhecido pela doutrina e também em jurisprudência do próprio supremo tribunal federal cito por todos o julgado do plenário desta corte de que foi relator eminente ministro sepulveda pertence no julgamento do RHC 79 785 do rio de janeiro em que sua excelência em notável voto aborda o tema analisando-o sim sobre a perspectiva constitucional exclusivamente constitucional e repassa o magistério da doutrina indicando aqueles autores de tomo que negam status constitucional a esse princípio como a outros que reconhecem ainda que por implicitude ainda que por implicitude a existência desse postulado erigido a condição de uma importante garantia de índole constitucional reconheço que há pouco tempo a colenda primeira turma em caso de que foi relator eminente ministro regado levandowski reconheceu expressamente a existência no sistema constitucional brasileiro como garantia fundamental o princípio do duplo grau de jurisdição mas o tema da prerrogativa de foro e o julgamento de delitos consórcios penais passivos por efeito de um vínculo de conexidade ou de conexão ou por efeito de uma relação de continência de causas essa questão tem sido debatida também sob perspectiva constitucional e perspectiva convencional vale dizer tem se discutido a matéria também em face do que dispõe a convenção americana de direitos humanos esse tema por exemplo foi expressamente suscitado no julgamento do agravo regimental de um agravo de instrumento 601 832 de São Paulo que foi relator eminente ministro e o relator ministro joaquim barbosa julgamento ocorrido em março de 2009 quando se reconheceu que o princípio do duplo grau de jurisdição previsto na convenção americana de direitos humanos já incorporada formalmente ao sistema de direito positivo interno do Brasil não se reveste de caráter absoluto mesmo porque a constituição federal estabelece exceções a esse princípio e lá era discutido uma questão realmente interessante porque se buscava a partir da invocação do artigo 8º número 3 a linha H do pacto de São José da Costa Rica buscava-se o que? Que o tribunal admitisse para o Supremo Tribunal Federal a interposição de recurso ordinário ainda que não previsto na constituição contra acórdãos emanados de tribunais de jurisdição inferior mas proferidos em sede penal originária para permitir pelo caráter ordinário do recurso a própria discussão da prova penal de matéria de fato portanto esse tema tem sido sim discutido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o ângulo constitucional e também numa perspectiva convencional agora vale observar que o direito de recorrer é estabelecido como garantia tanto pela Convenção Americana de Direitos Humanos como pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos a Convenção Americana tendo uma eficácia meramente regional o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos tendo uma abrangência global uma vez que celebrado sob a égide das Nações Unidas e o Brasil que veio a aderir ele não subscreveu nenhum desses estatutos ele veio a aderir posteriormente ao Pacto de São José e também ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é claro que essas cláusulas foram incorporadas ao direito positivo interno do Brasil discutiu-se amplamente em conhecidos julgamentos de que foram relatores nesta Corte os eminentes ministros Gilmar Mendes César Peluz e Marco Aurélio discutiu-se a questão da estatura jurídica das convenções internacionais de direitos humanos uma vez formalmente incorporadas ao plano do direito positivo interno e também naqueles julgamentos nos votos proferidos ressaltou-se a própria evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal houve um momento em que o Supremo Tribunal Federal conferia a qualquer tratado internacional independentemente de seu conteúdo ou de sua matéria estatura superior à posição jurídica das leis internas na década de 40 há pelo menos dois precedentes importantes do Supremo Tribunal Federal de sentido sobreveio mudança na jurisprudência passou-se a reconhecer a existência de uma relação de paridade normativa mesmo em face de tratados internacionais de direitos humanos mas a partir desses julgamentos mais recentes realizados em 2010 salvo engano de minha parte o Supremo Tribunal Federal deu um passo muito importante eu diria que a questão ainda não está totalmente definida uma vez que apenas nove juízes participaram daqueles julgamentos cinco juízes um dos quais o eminente ministro Gilmar Mendes que liderou essa posição sustentando o caráter infraconstitucional porém supra legal dos tratados internacionais de direitos humanos outra posição que eu propus a corte tive a honra de ser acompanhado por mais três ministros portanto cinco a quatro é a atual situação reconhecendo o caráter constitucional não supra constitucional mas o caráter constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos na verdade dois eminentes ministros não estavam aliás um eminente ministro não estava presente e o outro entendeu que não precisaria discutir esse tema bastando lhe invocar um outro critério para resolver aquele litígio mas de qualquer maneira o Supremo Tribunal Federal deu um passo importante e qualquer que seja a posição que venha a prevalecer em caráter definitivo nesta corte seja pela natureza constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos como o pacto de São José da Costa Rica como o pacto internacional de direitos civis e políticos por exemplo seja atribuindo-lhes caráter supralegal o fato é que eles têm uma preeminência em relação à legislação interna no entanto a própria jurisprudência internacional a respeito do princípio do duplo grau de jurisdição tem reconhecido como ressaltam em seus preciosos comentários a convenção americana sobre direitos humanos os professores Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Matsuoli ambos destacam numa análise extensa do artigo oitavo item terceiro a linha H da convenção americana de direitos humanos que consagra o postulado do duplo grau eles afirmam que há duas exceções que são reconhecidas pela jurisprudência internacional exceções ao duplo grau de jurisdição e uma delas envolve os processos instaurados perante o tribunal máximo de cada país vale dizer perante a corte judiciária investida do mais elevado grau de jurisdição mesmo porque as cláusulas do pacto de São José da Costa Rica e do pacto internacional de direitos civis e políticos reconhecem o princípio do duplo grau de jurisdição como sendo o direito de recorrer a tribunal superior tanto o pacto de São José quanto o pacto internacional de direitos civis e políticos e no caso brasileiro obviamente não existe uma instância jurisdicional de superposição a esta que se situa no âmbito do Supremo Tribunal Federal de outro lado a partir dessa própria construção jurisprudencial a partir dessa própria visão doutrinária não me parece com toda a vênia que haja aqui uma possibilidade de ofensa ou de transgressão às cláusulas da Convenção Americana de Direitos Humanos e mais sabemos que o Regimento Interno do Supremo e no ponto o Regimento Interno do Supremo tem força de lei por quê? porque foi editado em 1980 quando vigorava a Carta Federal de 69 que atribuía exclusivamente no âmbito do Poder Judiciário ao Supremo Tribunal Federal poder normativo primário para legislar materialmente em sede regimental tanto que vedou-se naquele momento ao Congresso Nacional a possibilidade de legislar sobre processos de competência originária de competência recursal ordinária e de competência recursal extraordinária do Supremo Tribunal Federal E outorgou-se a esta Corte essa competência normativa primária Por isso mesmo é que a lei 8.038 de 90 foi editada para alterar algumas regras pertinentes à ordem do processo penal originário no Supremo Tribunal Federal E em função disso Supremo Tribunal Federal e normas que não foram derrogadas e que ainda vigem reconhece a possibilidade de impugnação de decisões emanadas do plenário desta Corte em sede penal não apenas os embargos de declaração como aqui se falou mas também embargos infringentes do julgado que se qualificam como recurso ordinário dentro do Supremo Tribunal Federal na medida em que permitem a rediscussão de matéria de fato e a reavaliação da própria prova penal é o que dispõe o artigo 333 inciso 1 ao permitir que em havendo julgamento condenatório majoritário portanto havendo não sendo um julgamento unânime serão admissíveis embargos infringentes do julgado e com uma característica com a mudança da relatoria o artigo 76 do regimento interno do Supremo estabelece que opostos a um acórdão majoritário do Supremo que tenha julgado procedente uma ação penal originária opostos os embargos infringentes admitidos pelo relator da causa e havendo a impugnação então serão os autos redistribuídos a um outro relator o que vai permitir uma nova visão a respeito do tema portanto há no âmbito do Supremo Tribunal Federal houve a adoção do verdadeiro de um critério do duplo reexame há sim a possibilidade nos julgamentos condenatórios majoritários e eu digo isso porque interdita-se ao Ministério Público a possibilidade de opor embargos infringentes em relação aos julgamentos penais absolutórios ainda que majoritários proferidos pelo Supremo em sede originária esse é um recurso privativo do réu é um recurso exclusivo da defesa com a mudança inclusive na relatoria com a distribuição livre excluídos da distribuição diz a norma regimental do Supremo excluídos da distribuição o relator e o revisor portanto podendo a relatoria dos embargos infringentes podendo recair sobre qualquer outro dos juízes do tribunal há portanto um sistema articulado que permite em plenitude o exercício do direito de defesa perante o Supremo Tribunal Federal com a análise com a análise de novo da matéria que foi objeto de julgamento e de julgamento que veiculou condenação penal o fato senhor presidente é que entendo que as razões substanciosas expostas pelo eminente ministro revisor são importantes e possivelmente irão fecundar irão permitir uma reavaliação a respeito de casos novos em torno do Instituto da Prerrogativa de Foro nas hipóteses de existência de relações de conexidade ou de conexão ou de continência de causas penais no entanto nós como aqui já foi dito não é e é desnecessário repeti-lo não só a súmula 604 que compendia esse entendimento a partir a partir de categorias constitucionais ao estabelecer que esse procedimento como este que hoje se acha em curso não viola as garantias do juiz natural da ampla defesa e do devido processo naqueles casos em que se dá a atração por continência ou conexão de causas de um processo do correu do litos consorte penal passivo portanto ao foro procurativo de função de um dos denunciados é exato que o tribunal já apreciou pelo menos duas ou três vezes certamente duas vezes colegialmente esta matéria dentro deste procedimento penal também é importante ressaltar tal como salientou o eminente ministro César Peluso que no conhecido julgamento eu tenho aqui em algum lugar muito papel não é? mas no conhecido julgamento do inquérito 24 24 de que sua excelência foi relator essa matéria também foi debatida sobre uma perspectiva constitucional portanto o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade constitucional de sua própria competência em situações excepcionais como essa e a mim me parece com toda a vênia que não há que se cogitar de transgressão às cláusulas quer da convenção americana de direitos humanos quer do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos considerada notadamente a própria jurisprudência que se formou no plano internacional a propósito desses estatutos dessas convenções internacionais de direitos humanos em ordem a afastar a possibilidade de qualquer controle de convencionalidade de um julgado do Supremo Tribunal Federal Mas em suma senhor presidente eu acho que é importante deixar claro embora também dispensável que o Supremo Tribunal Federal decidirá o presente litígio penal com apoio exclusivo na prova validamente licitamente produzida nos autos deste processo criminal respeitados sempre como é da essência do regime democrático os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República assegura a qualquer acusado observando ainda neste julgamento além do postulado da impessoalidade e do distanciamento crítico em relação a todas as partes envolvidas no processo os parâmetros jurídicos que regem em nosso sistema legal qualquer procedimento de índole penal em uma palavra senhor presidente o Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula do Poder Judiciário Nacional e máximo e máximo guardião e intérprete da Constituição da República garantirá de modo pleno as partes deste processo ao Ministério Público e a todos os litos consórcios penais passivos o direito a um julgamento justo a um julgamento imparcial impessoal isento e independente sem qualquer dúvida senhor presidente assim com essas considerações senhor presidente eu pedindo vênia a a a a a a divergência eu acompanho o voto do eminente ministro relator e em consequência rejeito a questão de ordem é também como voto pedindo vênias inicialmente ao ministro Ricardo Lewandowski que inaugurou a divergência e complementarmente ao ministro ministro Marco Aurélio em linhas muito rápidas eu entendo que o caso também é de preclusão consumativa entendo que o tema foi amplamente discutido inclusive quanto aos seus aspectos constitucionais em várias oportunidades notadamente no inquérito 24 24 é a súmula 704 também me parece de clareza meridiana no sentido de ministro César Peluso a ela fez expressa menção e o texto dessa nossa súmula singela é este não viola as garantias do juiz natural da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do correu do foro por prerrogativa de função de um dos denunciados vale dizer os artigos 79 e 80 do código penal do código processo penal são francamente compatíveis com a constituição federal no que toca ao duplo grau de jurisdição também entendo que o duplo grau de jurisdição para além de assegurado pelo pacto de San José da Costa Rica notadamente ele decola a arranca da própria constituição federal brasileira seja por uma interpretação teleológica do inciso 55 do artigo 5º da constituição que quando fala do processo administrativo e judicial do contraditório e da ampla defesa arremata o seu discurso com a expressão com os recursos a ela a ampla defesa inerentes e como também decola da constituição o duplo grau de jurisdição pela própria estrutura escalonada não do poder judiciário mas da jurisdição que se estrutura que se organiza escalonadamente até afunilar aqui nesta casa de justiça que do ponto de vista recursal é a última instância acho que as coisas se conciliam não há ferimento a direito subjetivo na minha opinião das partes no caso concreto prefiro portanto integralmente o voto do eminente relator Joaquim Barbosa nesta questão de ordem no sentido de não acolhê-la não acolher a questão de ordem para assentar a competência deste Supremo quanto ao processo e julgamento dos denunciados que não são detentores de mandato parlamentar na linha portanto das manifestações e outras oportunidades ocorrentes nesta própria ação penal 470 vencidos os eminentes ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio é a proclamação do resultado suspendo a sessão por 30 minutos 2 3 9 9 10 16 20